A importação de material para pesquisa no Brasil movimenta cerca de 650 milhões de dólares por ano. Ao entrar no país, esses produtos precisam ser fiscalizados e a demora da liberação pode comprometer as pesquisas científicas. Para resolver esse problema, o governo criou o selo CNPq Expresso, que vai ajudar os aeroportos a liberar esses produtos o mais rápido possível. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora no NBR Entrevista com Nívia Wanzeller, coordenadora de credenciamento à importação e incentivos fiscais do CNPq. Muito obrigada pela presença. Nós agradecemos poder divulgar o CNPq Expresso. Qual a diferença que esse selo vai fazer para os pesquisadores e para as pesquisas de uma forma geral aqui no Brasil? Esse selo é uma alteração na logística do processo de liberação alfandegária das importações para pesquisa. Até então, essas importações eram tratadas como quem importava para a indústria ou para o comércio. A partir da introdução do CNPq Expresso nesse processo, essas importações têm um tratamento diferenciado. É um processo de liberação mais celere. O CNPq Expresso veio para dar celeridade no processo de liberação alfandegária das importações para pesquisa. E já dá para saber, né? Porque em Guarulhos já começou, em outros aeroportos brasileiros também, esse processo. Isso, Guarulhos é o processo que foi iniciado como processo piloto em março de 2011. E os dados colhidos durante o ano de 2011, verificou-se que levava-se 20 dias para você liberar um equipamento que você estava importando para pesquisa. Ou equipamento, ou qualquer outro tipo de material que você estivesse importando para pesquisa. E esse prazo foi reduzido de 20 para 5 dias. Então, há um ganho muito grande para esse estar no laboratório do pesquisador num tempo bem mais ágil, né? Isso também representa a economia, né? Sim, porque esse material estando nos armazéns, você está pagando, né? Você paga por períodos que ele fica lá. Então, quanto menos tempo ele ficar, menos será o custo final da importação. E o que é considerado material para pesquisa? O que pode vir de lá para cá? Olha, o pesquisador, ele pode importar tudo que ele necessitar para desenvolver sua pesquisa. Ele pode importar desde micropipetas, balanças analíticas, aos mais sofisticados computadores e equipamentos científicos. Mas, animais vivos, ele pode importar animais vivos, células... Mas, mesmo no caso de animais vivos, não existia um tratamento especial para esse tipo de material? Olha, atualmente, os materiais, nós chamamos de animais vivos, materiais perecíveis também, né? Porque teve muito material perecível conservado em gelo seco. Eles tinham um tratamento diferenciado, mas, muitas vezes, pela demora na liberação, perdia-se esses materiais. Quando você conseguia liberar, eles já não serviam para mais nada. Muitas vezes, tinham que ser até destruídos. E aí, o pesquisa... E aí, perdia-se tudo, não é? Um trabalho todo, né? Perdia-se todo o trabalho. Agora, como com esse selo, como que o pesquisador faz para ter acesso a esse selo, informações sobre o selo? Olha, na página do CNPq, o selo está lá para ele fazer o download. E ali, nós explicamos como funciona o CNPq Expresso. Criamos um e-mail, que é cnpqexpresso, arroba cnpq.br, para que ele nos solicite esclarecimentos nas dúvidas que eles tiverem, né? Agora, a principal característica do CNPq Expresso é o quê? A identificação das cargas. Essas cargas têm que ser identificadas na origem. Lá fora. Então, no processo de negociação da importação do importador, que tanto pode ser o pesquisador, como as instituições que sejam credenciadas no CNPq, nesse processo de negociação, ele vai dizer, olha, quando você for mandar a minha mercadoria, você tem que mandar com este selo. Então, aí no caso, como o exportador vai fazer? Para ele poder, ele tem que imprimir o selo? É, ele pode, você pode mandar... Ele tem que identificar lá, né? Tem que identificar lá, colar lá na mercadoria. Colar lá na caixa, na embalagem, né? Claro. Então, como? O importador manda para ele, ele baixa na página do CNPq e manda, olha, por favor, você imprima isso e cole na caixa, tá? Tem algumas instituições, o CNPq mesmo mandou fazer uma fita e manda para o agente de cargas, para ele entregar para o exportador e identificar a carga. Mas não é necessário fazer isso. Basta que ele mande para ele por e-mail, né? O importador mande por e-mail e peça para colar aquele selo na caixa. Quais são os principais produtos importados pelos pesquisadores aqui do Brasil? Nós não temos assim, não existe, nós somos muito perguntados, né? Interrogados quais são os principais produtos, não existe, é um leque muito grande de produtos que são importados, tá? Porque você pode importar tudo, desde que aquilo seja necessário para a sua pesquisa, não há nenhum problema que você faça a importação. Como é que está sendo feita essa divulgação desse selo, desse novo selo, para os pesquisadores? Nós, quando vamos implantar nos aeroportos, nós convidamos todos os pesquisadores, as instituições credenciadas e realizamos um workshop com eles. Eles participam e, além deles, esse processo, o CNPq Expresso, ela é uma parceria entre CNPq, Receita Federal, Anvisa, Vigiagre e Infraero. Porque essa é a cadeia que faz a liberação alfandegária. Então, desde quando a carga chega no país, que ela é descarregada no aeroporto, a Infraero, a Receita Federal alterou uma instrução normativa, permitindo que as cargas do CNPq Expresso sejam liberadas de forma prioritária. Então, quando ela chega no país, ela já tem um tratamento prioritário por parte da Infraero. E todo esse, 100% desse material já é fiscalizado, assim, na hora. Chegou, tem o selo, já recebe atendimento... Já recebe atendimento prioritário da Infraero e dos demais órgãos anuentes envolvidos. Quais são esses órgãos? Anvisa, Vigiagro e, finalmente, a Receita Federal, que é quando você nacionaliza o bem com a declaração de importação. Então, passa por todos eles, por todos esses órgãos envolvidos no processo. Anvisa, nem tudo que você importa, você necessita da Anvisa. Da mesma maneira, Vigiagro. Agora, todas as importações passam pela Receita Federal. Mas a Receita Federal, hoje, trabalha da seguinte maneira. Importação para pesquisa, 98% delas vão para o Canal Verde. Na faixa entre 90% e 98%. Isso significa o quê? Significa o quê? Liberação imediata, igual nós, quando chegamos. Sinal Verde. Sinal Verde, vamos embora. Então, importação para pesquisa. Não há necessidade de nenhum tipo de conferência mais. Ele editou uma instrução normativa no final de 2007, porque o CNPq já reconheceu ali que essa importação é para pesquisa. Então, ele disse, se o CNPq reconheceu, então nós vamos dar esse tratamento diferenciado. Até então, era o inverso. 90% das importações para pesquisa iam para o Canal Vermelho. O que significa isso? Significa que tinha que ter conferência física e documental. Aí você demorava muito mais. Para você fazer uma conferência física, você tem que agendar com o fiscal da receita, para ele ir lá na sua presença, abrir sua carga, ver o que tem ali dentro. Então, esse processo, ele vem, a cada dia, vem se aprimorando mais o processo de importação para pesquisa, conseguindo agilizar e facilitar. De modo que o pesquisador possa ter os produtos que ele precisa no menor tempo possível no seu laboratório. Dá para dimensionar o ganho para a pesquisa brasileira, para a pesquisa, com esse novo sistema, com esse novo processo? Com essa nova sistemática, é a redução do tempo, que eu acho que tempo é uma coisa muito importante. Essa redução significativa no tempo da liberação desses equipamentos. Qualquer pesquisador tem direito ao selo CNPq Expresso? Não, para ter o benefício do CNPq Expresso, o pesquisador e as instituições e centros de pesquisa precisam estar credenciados no CNPq. Hoje, nós contamos com 5.030 pesquisadores credenciados e 453 instituições de pesquisa credenciadas. Esses podem utilizar o CNPq Expresso. Então, os estudantes, os jovens cientistas, ainda não têm direito a esse sistema? Se eles não estiverem credenciados no CNPq, eles não podem utilizar. Mas, habitualmente, vamos dizer, um estudante, um mestrando, um doutorando, o orientador dele, ele já é credenciado, ou a instituição é credenciada, ele pode importar para aquela tese que ele está fazendo. O que é preciso fazer para se credenciar? O pesquisador, para se credenciar, ele tem que ir até a página do CNPq, está na página principal, Importações para Pesquisa, e lá nós damos as instruções do que o pesquisador deve fazer e o que a instituição deve fazer, o que ele deve encaminhar para o CNPq para pleitear esse credenciamento. No credenciamento do pesquisador, é todo eletrônico já. O sistema é todo eletrônico. No das instituições, ainda não. Nós estamos trabalhando para também já ficar eletrônico. Estamos desenvolvendo o sistema. Vamos tentar exemplificar o que acontecia antes do selo. Dá um exemplo prático do que costumava acontecer e a melhora que vai ter a partir de agora. Antes do selo, a importação era ela tratada como a importação qualquer. A mercadoria chegava, ela ia lá para um armazém enorme, não sei se você conhece, um armazém da Infraero, é um armazém imenso, gigantesco, e essa mercadoria era tratada como qualquer outra. Não havia nenhuma diferença, nenhuma agilidade, nenhuma simplificação no procedimento de liberação. A partir do selo, esse tratamento já é todo diferenciado e bem mais ágil. O pesquisador já pode contar, por exemplo, ele pede o material. Aí o exportador, quando ele levar o produto até onde ele vai ser despachado, ele precisa avisar para o Brasil que está vindo, que não está, porque como que o pesquisador vai calcular o tempo que falta para ele receber o material? Isso, habitualmente o exportador avisa, olha, o seu material, o seu material vai chegar em tal dia, no voo tal. E o que o pesquisador, a instituição deve fazer? A partir do momento que ele tem essa informação, ele deve informar a Infraero. Para cada aeroporto, a Infraero criou um e-mail de contato, onde ele avisa, olha, minha carga vai chegar no voo tal, dia tal, tantas horas. Porque a Infraero já está preparada para fazer o procedimento mais ágil ainda. Para agilizar mais. Então, esse contato é muito importante. Mas, para que isso ocorra, é importante que a mercadoria esteja identificada. Se ela não estiver identificada, não tem como a Infraero separar no volume grande de importações que chegam, não tem como ela separar dentro do equipamento aeronáutico, o que é para pesquisa. Então, a principal característica desse processo é identificar a carga. O exportador não tem obrigação de saber. Como é que faz, então? A responsabilidade é do pesquisador que pediu o material? Isso, a responsabilidade é toda do pesquisador e da instituição que está importando. Cabe a ela avisar o exportador, olha, a carga que você for mandar para mim, ela tem que estar identificada para que eu tenha um tratamento diferenciado na liberação dessa carga. É, para poder até cobrar depois, né? Porque sem o selo, nada feito. Nada feito. Não tem direito nenhum. Não tem nenhum direito. Ok, muito obrigada pela entrevista. De nada. Nós que agradecemos. Obrigada. Mais informações no www.cnpq.br Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.